Alterar tema das mensagens do Instagram. Fala galera, beleza? Leonardo Paella de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro rapidamente como você pode alterar o tema das mensagens. Por exemplo, eu alterei aqui para esse tema de amor, mas você pode também alterar para outros temas. Então tudo rápido e fácil aqui no Instagram. Gostam de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera, no Instagram eu vou clicar aqui primeiro no meu perfil. Clicar aqui em cima nesses três traços. E clicar na primeira opção, configurações e privacidade. Vai descer um pouquinho. Até achar essa parte galera, acessibilidade. Em acessibilidade você vai clicar em modo escuro e vai verificar se tem como ativar o modo escuro. Se você pode ativar ou desativar o modo escuro, é só voltar. Se já estiver habilitado o modo escuro, ativação ou desativação, você vai clicar aqui. Se você pode ativar ou desativar o tema escuro, você vai clicar aqui em cima galera, nas mensagens e você vai escolher a pessoa que você quer alterar o tema. Você pode colocar um tema, você pode colocar um tema diferente para cada pessoa. Por exemplo aqui, eu posso alterar o tema. Posso clicar aqui em cima do perfil da pessoa, para ver o perfil da pessoa. E vai estar aqui tema. Então você pode escolher outro tema, clicar aqui em tema, para aparecer vários temas que você pode trocar. Posso colocar, por exemplo, isso aqui céu. Então automaticamente já vai mudar o chat. Então você pode alterar o tema quando você quiser. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu galera. Fique com Deus.